Nós somos achacados, nós somos cobrados o quanto antes, assim como se cobra a criança, e aí, o que vai ser quando crescer? Desde o começo a gente já é achacado com essa coisa sórdida, para não falar outra, enfim, porque isso sufoca, isso faz com que a gente deixe de gostar de respirar. Respirar é fundamental. Não apenas respirar fisicamente, respirar o tempo, respirar a duração. Essa respiração é fundamental. E a sociedade é completamente, não só descuidada, ela destrata essa parte. Destrata essa parte e investe num cabeção em nós, que seria sinônimo de um conhecedor, aquele que exercita o pensamento. Esse cabeção é o que menos pensa, porque ele só pensa com os restos que sobram em nós, com os resíduos. Quando a gente ganha, cria coragem, ou a gente é capaz de fazer frente com aquela fórmula do Bartleby, prefiro não, suspende a demanda. Isso é a primeira condição. Não é suficiente, mas é necessário. Dizer esse não não tem nada a ver com a negação. Ao contrário, é a condição de uma afirmação maior. Esse não é exatamente o, opa, sem a distância eu não respiro. É a hesitação, né? A hesitação, esse hiato que cresce, esse vazio, o indeterminar o movimento. O movimento chega e ele já quer uma resposta determinada. Diz assim, não, mas aqui gerou uma outra indeterminação, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Olha que interessante esse caleidoscópio de micromovimentos. Por que eu vou reduzi-los todos a um? Não, deixa eu ampliar isso ainda mais. Cria mais movimento. Então, para isso, você precisa ter um ambiente. Por exemplo, o bebê, inicialmente, ele nasce numa família. A família deveria acolhê-lo, protegê-lo. A criança deveria ter esse espaço. A escola deveria ser um laboratório lindo para as crianças se experimentarem e crescerem com suas potências. A escola, a primeira coisa que ela faz é entristecer. Emenda a coisa da família. rebaixa, enquadra e acha que está fazendo muito. Disciplinando, educando. Ela disciplina as coisas erradas. Ela disciplina as forças ativas, ao invés de disciplinar as forças reativas. A disciplina boa é, desde que se discipline as forças reativas e não as ativas. Então, se inverte tudo. A família inverte, a escola inverte, e as demais instituições, dispositivos invertem, seguem invertendo. E aí, o que ocorre? A gente é, cada vez mais, demandados a dar respostas eficientes com o corpo, responsáveis com o desejo e competentes com a mente. E nós perdemos o quê? Exatamente o exercício do pensamento, o aprendizado do pensamento, como um acontecimento de potência. A intensificação do desejo, como uma produção de potência. E os movimentos intensivos, como produção de corporeidade. Nós perdemos exatamente isso. A potência de criar corpo, de criar desejo, de criar pensamento. Porque a zona receptiva em nós é bloqueada. Ela é desqualificada. A recepção, enquanto experiência, se torna inferior ao conhecimento estabelecido, autorizado. Tanto é que você vai fazer uma tese, sei lá, uma dissertação de mestrado, doutorado na universidade, se você não fizer 500 mil referências, e para, eventualmente, dar alguma vozinha à tua experiência, desde que legitimada por alguma autoridade, que não tem validade. Então, isso segue. Incrível, nós seguimos buscando títulos. Às vezes, assim, bom, o título, ele vai me abrir portas? Ok, ok. E aí, cada um sabe de si. Que portas que abriu? E quanto sacrifício de si foi feito aí? Quanta coisa de si foi jogada fora? E as nossas singularidades são muito desqualificadas, né? A singularidade não tem vez. Ela não pode ter vez. Chegou-me doente. Se a singularidade dominasse, não teria poder que resistisse. O poder não resiste à singularidade, porque a singularidade é autônoma. Ela não precisa de um provedor. Ela não precisa de um centro de soberania. E ela não precisa de uma verdade enquanto referência. Porque a verdade enquanto referência é a variação da própria potência. É esse o termômetro. A bússola, ela está dentro de nós. E dentro, não como um lugar de julgamento, mas como uma zona de variação. Como um circuito de desejo que retorna sobre nós. Isso lá. Isso lá está. Música 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 Obrigado.